MAMOLI RAMON Era conhecido e bajulado por muitos intelectuais Em 2017, por exemplo, um jovem professor de história chamado Saidoshi Azrarov Fez um discurso elogiando o líder do Tajiquistão quando o ditador visitou a região de Katlon Ramon ficou tão impressionado que imediatamente ordenou que seus homens encontrassem Azrarov para agradecê-lo pessoalmente Mas é preciso dizer que Ramon, que se tornou líder do Tajiquistão em 1992 Era muito menos educado quando lidava com alguém que ele classificava como dissidente Embora já não houvessem dúvidas quanto à ditadura de Ramon O povo do Tajiquistão votou para permitir que ele governasse indefinidamente o país em um referendo em 2016 É possível que Ramon se retire do poder em 2020 e coloque seu filho no lugar Ramon assegurou que a idade mínima para se tornar presidente do país fosse reduzida para 30 anos Seu filho terá 33 anos de idade até a próxima eleição em 2020 O tempo dirá se seu filho assumirá o poder e, se o fizer, será um tirano ainda maior que seu pai Isso seria uma grande façanha, dado o terrível registro de violação dos direitos humanos em Ramon A liberdade de expressão no Tajiquistão é tão restrita que você pode acabar sendo preso pelo crime de contar uma piada Como você pode imaginar, as críticas ao presidente são estritamente proibidas Quase ninguém fala mal dele E é normal que o seu grupo de capangas bata, torture e eletrocute os chamados dissidentes quando bem quiserem Alguns estudiosos atestam que durante algumas sessões de tortura Os homens de Ramon gostavam de derramar água fervente em suas vítimas Mas não era um simples banho escaldante Eles forçavam os presos a abrirem a boca e derramavam água quente garganta abaixo Os que sobreviviam tinham alguns dias de repouso para se recuperarem E logo depois, as sessões iniciavam novamente, num frenesi alucinante de dores e maus tratos Ninguém sabe ao certo quantas pessoas foram assassinadas durante o reinado de Ramon Mas estima-se que foram mais de 50 mil Durante uma escassez de alimentos, em 2012, ele disse a seu povo faminto para comerem menos e armazenarem mais Em outra ocasião, um vídeo no YouTube foi publicado Onde mostrava o presidente bêbado e agindo como um idiota em um karaokê Devido a isso, ele proibiu a plataforma de funcionar no Tajiquistão Em 2013, ele jogou um homem chamado Saravidin Zuraev na prisão por tentar derrubar o seu governo As alegações remontam ao ano de 1992, quando Saravidin tinha apenas 7 anos de idade Até hoje, nunca foi esclarecido o que ele realmente fez As informações sobre o Ramon são tão blindadas que uma busca na internet irá te levar a poucos sites que falam do ditador A grande maioria são sites do próprio país que enaltecem o seu governo e rasgam elogios ao governante Isso mostra que em um regime tão fechado, é praticamente impossível saber até onde ele pode ir ou foi Em março de 2007, Ramon mudou seu próprio nome para mostrar a sua superioridade Ele se chamava Ramanov, então decidiu tirar o sufixo ov, tradicionalmente usado em sobrenomes russos Ele fez isso como um reconhecimento da identidade do seu país, como uma nação sem influências externas Ramon ainda hoje segue o seu reinado com punhos de ferro Para muitos, ele é comparado a Saddam Hussein, pois é amado por uma parte da população submissa e rica do país E odiado pela grande maioria miserável do seu povo, que não podem fazer nada a não ser obedecer Ane que a cidade façada é um grande maioria, é um grande maioria, é um grande maioria, é um grande maioria, é um grande maioria ou seja Obrigado.